Olá amigos, te convido a conhecer o canal Beltrá Dudu, aqui temos lives, jogos e diversões, clique no link abaixo, se inscreva e ative as notificações, obrigado. Olá amigos, te convido a ver o canal Beltrá Dudu, aqui temos lives, jogos e divertido, clique no link abaixo, se inscreva e se inscreva no TIFICATIONS, obrigado. Olá amigos, te convido a ver o canal de B-L-L-T-R-A-D-U-D-U, aqui temos vidas, jogos e diversão, clique no link abaixo, se inscreva e ative as notificações, obrigado. Olá amigos, te convido a ver o canal de B-L-L-T-R-A-D-U-D-U, aqui temos vidas, jogos e divertido, clique no link abaixo, se inscreva e ative as notificações, obrigado. Obrigado. Merhaba arkadaşlar sizleri Bertra Dudu kanalını izlemeye davet ediyorum. Burada C-A-N-L-A-R-I-M-I-Z-O-Y-U-N-L-A-R-I-M-I-Z-V-E-Yumuşak-G-L-E-N-C-L-E-R-İ-M-İ-Z var. Aşağıdaki linke tıklayarak abone olun ve bildirimleri açın. Teşekkürler. 皆さんこんにちはベルトラDuduチャンネルをチェックしてみてください ここではライブゲーム楽しい時間があります 下のリンクをクリックして登録し通知をオンにしてください ありがとう ご視聴ありがとうございました